Fala filhados, vocês estão vivos? Aqui fala o professor Pedro Mendes Júnior, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Uberlândia. E hoje estamos aqui para falar do PET, do Plano de Estudos Torturados ou Tutorados do Governo, da Prefeitura Municipal de Uberlândia, do sexto ano do Ensino Fundamental II. O tema desta semana é Família, vamos falar um pouquinho das relações humanas, de cidadania e de socialização primária da família e da religião também, quanto do ensino religioso. Então o tema é esse, Família, Unidade Temática, Relações Humanas e Cidadania, os objetos de conhecimento e conteúdo são Relações Humanas e Cidadania, o Estatuto da Criança e Adolescente também, Direitos e Deveres, as habilidades para promover a valorização da infância enquanto direito de toda criança. Então a socialização primária ocorre nas primeiras instituições sociais com as quais o indivíduo tem contato com uma família, é o primeiro, é onde se dá a primeira forma de socialização e depois na religião. Elas fazem o indivíduo aí compreender as regras sociais mais básicas, como a linguagem, as noções e limites também básicos da formação social e os valores morais também. Esse tipo de socialização, grande parte da interação social, ela ocorre por meio da afetividade, das relações afetivas de amor, de afeto, de carinho dos membros, geralmente promovida por laço de fraternidade, de amor, de irmãos, amor familiar, de amizade, de familiaridade, amor paterno, amor materno também. Então a família é uma instituição, a primeira instituição com a qual o indivíduo tem contato, é uma instituição de socialização primária que vai propiciar à criança as primeiras normas básicas de convívio social e também de socialização existentes. A criança aprende no convívio familiar ali as primeiras noções de coesão social, como amor, fraternidade, amizade. Também é nessa situação, nessa instituição, que os indivíduos aprendem o valor da coesão social, como uma forma de unir os membros de uma sociedade e assim garantir a sobrevivência do corpo social. Outro importante elemento que a criança depreende da família é o aprendizado do idioma da língua, por meio da convivência familiar. A língua é de extrema importância para a constituição da sociedade e para a constituição da individualidade, da personalidade também do indivíduo, pois ela garante a permanência da coesão social também. Algumas noções de socialização secundária que serão aprofundadas em instituições posteriores também são apresentadas à criança pela primeira vez no seio familiar, dentro da família. São esse o respeito às normas sociais, os valores morais e o valor do trabalho também, da educação para as sociedades pós-capitalistas, o trabalho nos pilares fundantes, fundamentais do bom funcionamento social. E a religião é importante, é um importante também elemento que garantirá uma unidade de pensamento religioso que reforça a coesão social. A religião é a transformação dos valores religiosos em uma instituição social capaz de unir os indivíduos de uma mesma crença num corpo coeso. Nas sociedades contemporâneas, os valores morais são reforçados com ensinamentos religiosos promovidos para a religião, que passam seus fiéis noções de bem, de mal, ações corretas e ações incorretas, além de garantir também uma certificação religiosa oficial, a outra grande instituição de socialização primária ajuda e colabora com a família religião nesse processo. Onde ocorre a socialização primária? Na família e na religião, não é na escola, não é no trabalho, nem é no Estado. As duas primeiras instituições de socialização primária são a família e a religião. A família é a última instituição que a pessoa tem contato, não é a primeira, é uma instituição de socialização primária que vai propiciar à criança as primeiras normas básicas de convívio social e também de socialização existentes. A criança só aprende na escola, não. Ela aprende primeiro no âmbito familiar e depois no âmbito da religião e mais para frente vai aprender na escola também. O adolescente aprende melhor no trabalho? Não, ele aprende melhor, mas ele aprende em todos os ambientes. O trabalho vai ser um dos últimos lugares onde ele vai aprender alguma coisa. Qual é a segunda sua opinião, a relação entre a família e a religião? Como nós vimos, a família é a instituição primária, de socialização primária, a primeira instituição com a qual a gente tem contato e estabelece relações de afetividade. Ali a gente aprende a língua e vai aprendendo, tendo as primeiras noções, os primeiros aprendizados nessa instituição. Depois, a segunda é a religião. E as duas estão intimamente ligadas porque uma reforça a outra. A família geralmente leva para a religião e a religião reforma, a reforma não, reforça a integração familiar. Porque boa parte das religiões têm alguns princípios de família, o que é família e como devem viver as famílias. Então, é isso aí. O gabarito, então, A1 é A, A2 é B, A3 é a resposta pessoal, mas eu ajudei e colaborei com vocês aí também. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo que possa ajudá-los. Então, é isso aí. Hasta la vista, babies. E até a próxima.